Nesse vídeo vamos falar de Daniel Vadina, o dono do Fitness Facts, que vocês sugeriram aqui. Bora pro vídeo! Olá, Goiabas! Eu sou o Diego e esse é o Saúde na Rotina. No vídeo de hoje, então, vamos falar de um colega youtuber aqui, o Daniel... A rodinha da morte quase que atropelou o feroz. Daniel Vadina, do Fitness Facts, aqui no vídeo de hoje, então, do Saúde na Rotina. Eu fui pesquisar a vida do cara e ele não é tanto uma celebridade assim. Deu pra descobrir algumas coisas muito interessantes sobre como ele enxerga o treinamento, como ele enxerga a alimentação. Ele não é um cara que fala muito sobre alimentação no canal dele, né? Eu achei vídeo bem antigo falando sobre como era a alimentação dele. Provavelmente não mudou. Ele parece um cara bastante consistente, assim, de hábitos, né? Ele é um cara que começou na calistenia há mais de 10 anos. E é até engraçado que tem vídeo que ele fala que quando ele começou aqui no YouTube, ele tinha muita vergonha do corpo dele porque ele achava um corpo mais gordinho. E, cara, ele já era um cara forte. Tipo, ele tinha ali um pneuzinho ou outro, mas, pô, tá, sabe, longe de ser um cara com uma aparência sedentária pra chegar a ter vergonha do próprio corpo. Mas você perceba que essa questão da gente se sentir mais ou menos à vontade com o próprio corpo é uma questão realmente muito pessoal, né? É uma questão muito de como a gente se enxerga mais do que como os outros enxergam a gente. Então, às vezes, se você sente vergonha do seu corpo, dá uma refletida também sobre isso porque a gente conhece cada defeitinho do nosso corpo. Então, a gente não pode ser tão crítico a ponto de sentir vergonha, principalmente se a gente entender que a gente tá o tempo todo em transformação. O nosso corpo, ele não é. O nosso corpo está, né? Então, a gente tá sempre em mudança. Conforme a gente vai fazendo as coisas, exercício, descanso adequado, se alimentando, o nosso corpo, ele vai mais pra um lado ou mais pro outro. De forma como muitos de nós enxergamos a nós mesmos é uma coisa, às vezes, bem enviesada. O Daniel é bacharel em ciência do esporte e de exercício e ele fez um mestrado em fisioterapia, né? E ele fala tanto mais de ser um fisioterapeuta que eu achei que ele era fisioterapeuta de formação. E aí, vamos começar falando do treino dele aqui pra depois falar da alimentação. Ele, desde que começou a treinar lá atrás, aos 16 anos, ele diz que combina exercício de força com exercício de calistenia, né? Então, mais um pro time do... Gente, não vamos brigar calistenia com musculação, treino de força. É tudo treino de força, é tudo bonitinho. Dá pra fazer as duas coisas da melhor forma possível, tá? Não precisa ficar desfiltindo qual que é melhor. Como eu falei, ele treina desde os 16 anos e ele é um cara que não é muito fã de fazer um treino aeróbico específico, né? Ele fala que o aeróbico, ele acaba encaixando no dia dele quando ele vai pra academia. Então, demora 15 minutos pra ir pra academia, ele vai andando, andando um pouquinho mais rápido. 15 minutos pra voltar, ele tem ali a meia hora de treino aeróbico dele no dia. Ou, às vezes, ele vai pro trabalho de bicicleta. Então, ele consegue também ali dar uma pedalada, dar uma trabalhada no coração dele e faz ali um pouquinho de treino aeróbico. Então, assim, a capacidade aeróbica dele não deve ser muito alta a ponto de conseguir fazer uma corrida de rua, assim, tranquilamente, sabe? De 10 quilômetros e acabar, tá super bem. Então, assim, a gente tem que lembrar que a nossa capacidade aeróbica e a capacidade de força são coisas diferentes, né? Então, se a gente trabalha uma e não trabalha a outra, a gente vai ficar melhor nessa uma, mas a outra nem tanto. Então, pelo que ele diz, ele mantém ali um exercício aeróbico mais leve. E aí, a gente vai lembrar do princípio da especificidade, né? Se ele só faz essa caminhadinha, esse treino aeróbico ou essa pedalada mais leve nessas ocasiões, ele talvez não seja um cara que consiga, por exemplo, nadar por muito tempo ou pedalar por muito tempo ou fazer uma corrida de rua que seja mais longa, apesar de ser excelente na calistenia, no trem de força dele, no trem de flexibilidade, por exemplo. E outra coisa interessante também da gente entender é que veja como você consegue ter uma definição no suar bacana, mesmo trabalhando pouco aeróbico. Durante os primeiros anos de treinamento dele, ele falou que ele fez só, só, só exercícios básicos, exercícios fundamentais da calistenia. Então, é muito comum a gente começar a fazer exercício, principalmente na calistenia, e querer já fazer alguma coisa mais elaborada, ficar de ponta cabeça, tentar fazer uma acrobacia ali na barra. E não é por aí o caminho, a gente precisa ter paciência para trabalhar muito bem os exercícios básicos, para ficar mestre ali nos exercícios básicos, porque só neles já dá para ter bastante resultado. E aí depois, com estrutura, com força, com flexibilidade, a gente consegue fazer algumas coisas mais elaboradas. Porque se não, se a gente quer passar a carroça na frente dos bois, aí é que a gente tem mais chance de se machucar. Então, repare que ele não ficou as primeiras semanas de treino, ou os primeiros meses de treino, com exercícios básicos. Ele fala, eu fiquei os primeiros anos com exercícios básicos. E aí, claro que você acaba não tendo tanta variedade no começo de exercícios para fazer na calistenia, né? Porque você depende de ter uma técnica um pouco mais aprimorada para ir trocando exercício. Mas a princípio, tem alguns básicos que você consegue fazer. E aí, quando não tem muita variedade de exercícios, o que você pode fazer? Você vai aumentar o volume do seu treino usando os mesmos exercícios, né? Então, você vai fazer mais repetições ou mais séries dos mesmos exercícios. Você vai fazer mais barra fixa. Se você não tem uma barra com pegadas diferentes, e eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo uma barra com pegadas diferentes, parecida com a que a gente tem aqui em casa para você ver, você pode fazer mais séries só da barra que você tem. Da barra de batente, por exemplo, né? Que é mais simples. Porque apesar de não ter a variação das pegadas, você vai treinar a força para a musculatura que o corpo precisa para fazer o corpo subir, né? Músculo das costas, músculo dos ombros, braços. Sobre a organização semanal do treino dele, eu fui ler no Reddit, ele respondeu algumas perguntas um tempo atrás, e nas perguntas ele recomendava que as pessoas treinassem membros superiores três vezes na semana. Então, como eu, ele também é daquelas pessoas que não acham boa ideia ficar treinando tudo, todo dia, né? Tem gente que gosta de fazer um treino chamado de full body, né? O corpo todo, todo dia. Eu não acho uma boa ideia. Acho que o corpo precisa ter descanso adequado para a musculatura que trabalhou, principalmente se você trabalhou mais pesado. Então, se você fosse dividir membros superiores e membros inferiores, né? Como o pessoal da calistenia chama, upper body, lower body, né? Da cintura para cima e da cintura para baixo. Então, você vai treinar três vezes por semana upper body, treina segunda, quarta e sexta, e terça, quinta e sábado você treina pernas, né? Membros inferiores. Mas a gente tem que lembrar que tem diferentes objetivos de treino que uma pessoa pode ter, né? Então, nem todo mundo que está na calistenia está treinando para ficar forte, grandão, ou para ficar mais definido. Às vezes, a pessoa está treinando para conseguir fazer um movimento específico. Então, tudo isso tem que ser considerado quando você vai pensar num treino de calistenia. Um cara como o Daniel, hoje em dia, é um cara que sabe muita técnica, e ele não pode deixar de treinar as técnicas constantemente para manter ali o controle motor, a aprendizagem motora que ele conseguiu. Então, a parte importante do volume total de treino dele tem que ser consumida praticando essas técnicas mais avançadas. E isso também cansa, né? Porque quando você vai fazer ali um planche, quando você vai fazer um front lever, você desgasta bastante a musculatura do seu corpo. E aí, dependendo do seu objetivo, você pode acabar fazendo um treino de força, né? De calistenia, para completar o que você ainda não desgastou quando você foi fazer, exercitar aquela determinada técnica, né? Então, é muito difícil definir um treino específico do Daniel, hoje, e de outros atletas da calistenia, como o André Larossa, como o próprio Chris Heria. Aliás, obrigado por ter me ensinado a falar a Heria, que eu estava falando Chris Heria, mas realmente o H tem som de R nos Estados Unidos, então o sobrenome do cara é Heria. Mas o que a gente pode ter sempre em mente é que os caras, eles mantêm, principalmente num alto nível assim, um treino que seja de 4 a 5 vezes na semana ali, minimamente, para conseguir manter o ritmo. E aí o Daniel contou também, num treino, que determinados movimentos, às vezes, que você não consegue fazer mais do que 3 repetições, por exemplo, no começo, quando você está treinando barra, você conseguiu fazer ali 3 barras, para tentar igualar o volume do treino, vamos supor que você quisesse fazer 3 séries de 10 repetições na barra fixa. Você não consegue fazer, você consegue fazer só 3 repetições. Então você compensa isso no número de séries. Então você vai fazer 10 séries de 3 repetições, para tentar igualar esse volume total do treino. Você quer entender um pouquinho mais sobre a organização de treino na calistenia? Eu falei mais sobre isso com o Guilherme Lui, nesse vídeo que a gente fez aqui para o Saúde na Rotina, que ele também é especialista em calistenia, a gente vai ter um papo legal lá. Inclusive a nossa playlist de calistenia está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu recomendo que você assista. Agora a alimentação, como é que ele enxerga a alimentação? Ele fez um vídeo mostrando o café da manhã, o almoço e a janta dele, e o vídeo é de algum tempo atrás. Ele realmente não fala muito de alimentação no canal dele, mas vamos a essa dieta aqui que ele mostrou nesse dia, né? Então ele come 3 vezes por dia, então ele faz um smoothie ali, uma vitamina, logo que ele acorda, ele acordou já vai tomar, diferente do Chris Herria, que acorda, fica sem tomar café da manhã, vai comer só no almoço. Essa vitamina contém uma xícara de aveia, 100 gramas de mirtilo, uma banana, 250 ml de leite de amêndoas, 250 ml de água, 180 gramas de iogurte grego, mais ou menos 30 gramas de farelo processado e um scoop de whey protein. Tô louco. É um belo... o negócio é grande ali. Ele fala que mantém ele saciado por bastante tempo. Também? Se não mantivesse também, né amigo? Almoço, o que ele comentou que ele almoçava? Peito de frango, arroz integral, brócolis, cenoura e sobremesa um damasco. Então repara aqui, é uma fonte de proteína magra, uma fonte de carboidratos complexos, legumes, vegetais e uma frutinha de sobremesa, né? Não tem nenhum segredo. Na janta, a mesma coisa. Batata doce, arroz integral, carne de cordeiro e vagem. Então percebe que, gente, realmente não tem segredo. O Daniel falou que ele não conta macros, né? Então ele não conta a quantidade de proteína, de carboidrato e de gordura que ele consome, mas ele definitivamente é um cara que é privilegiado no sentido de não precisar contar. Porque ele já sabe, ele já tem a noção ali que aquela quantidade de comida que ele come é o que está mantendo ali naquele peso. Então se ele quer ganhar um pouquinho mais de peso, a lógica é mais ou menos como o Chris Herria falou no vídeo que a gente falou sobre a dieta dele aqui em cima. Ele bota um pouquinho a mais. Se ele quer emagrecer, dar uma diminuída, dar uma secada, ele come um pouquinho menos. E aí, claro, quando você estabeleceu já esse platô ali, essa quantidade de alimentos que você sabe que você mantém o seu peso, que você mantém o seu estilo de vida, e claro, você já está na idade adulta, né? O seu corpo, ele não está passando ali por grandes transformações. Fica mais fácil medir isso, né? Você não precisa ficar pesando muito comida, porque você sabe ali de olhar aquela quantidade. Então se você hoje quiser contar macros, se você quiser pesar comida, eu acho isso uma ótima iniciativa, porque uma parte complicada da reeducação alimentar é a gente não ter noção do que a gente come, em termos de quantidade, em termos de nutriente. Então a gente fez vídeo falando já sobre dieta flexível, eu expliquei melhor aqui, mas é realmente muito importante não saber exatamente quantos gramas de carboidrato você comeu ontem, mas ter uma mínima noção de o que você está colocando para dentro do seu corpo que tem carboidrato, o que você está colocando que tem proteína, o que tem gordura, se a gordura é menor, fonte boa, não. Quantas calorias, mais ou menos, tem as coisas, para você poder balancear sem saber isso, você está no escuro. E estando no escuro, é difícil, né? Então você acaba acreditando mais fácil em bobagens simplistas que a gente lê por aí. Então tem gente, por exemplo, que começa a demonizar carboidrato, e aí começa a achar que a raiz de todo o mal da vida saudável é o carboidrato, e vai tirar o carboidrato da dieta, quando isso está longe de ser verdade. O Daniel também é um cara que sai no final de semana para comer ali o seu junk food, né? Ele é um cara jovem, um cara que tem menos de 30 anos, então ali, precisa de uma mínima socialização. Eu vi um vídeo na época que ele falou que ele namorava, e aí ele falou, cara, minha namorada, né, saiu no final de semana, comeu alguma coisa, como é que eu não vou sair, sabe? Vou na casa da minha família, as pessoas comem coisas, como é que eu não vou comer? Eu vou comer. Só que o ponto talvez seja, 90% do tempo ele está comendo coisa que está cheia de nutriente e que não tem muita caloria. Então se você repete esse sistema na sua vida, se você descobre legume, verdura que você gosta, vegetais, frutas, coisas integrais, vai colocando para dentro coisas que você sabe que tem bastante nutriente, que não tem uma quantidade grande de caloria, e evita as coisas que claramente todo mundo sabe que estão cheias de calorias e poucos nutrientes, você tem uma chance maior de conseguir os resultados que você quer. Assim, uma coisa que eu não falei sobre suplementos, ele falou que ele consome ômega 3, proteína, né, que estava até aqui na vitamina dele, né, tinha Whey Protein, e eu achei interessante também porque ele é da Austrália, ele falou que tem época lá na cidade dele que fica assim um pouco sem sol, e aí ele precisa consumir o quê? Vitamina D, pá, né, dá uma trabalhada, que é uma ótima ideia, inclusive agora em momento de quarentena, que está todo mundo dentro de casa, tendo que sair o mínimo possível. Então, garantir ali que a vitamina D está em dia, né, se você puder fazer uma consultinha aí com o nutricionista online, né, dá uma batida de papo aí, de repente ele te recomenda também o multivitamínico aí que tenha a vitamina D para te ajudar nesse processo aí. Certo? Então faça como o Daniel, 90% do tempo se concentre aí, coma coisas que presta, deixa 10% do tempo também para comer coisas que não presta, que faz bem para a cabeça, e me diz aqui embaixo quem você quer ver no Saúde na Rotina, comenta aqui um nome para aparecer aqui no canal, que a gente está sempre tentando ir atrás de quem vocês recomendam, o Daniel foi um desses. Certo? Continua assistindo os vídeos que tem 100 outras celebridades aqui na playlist para você assistir. Não esquece do like, beijo. Nesse vídeo eu pesquisei bastante sobre o Daniel, achei até o link dele no LinkedIn, Daphne, aí eu fui lá ficar amigo dele no LinkedIn, fui conectar com ele lá, mandei uma mensagem para ele lá. Olha aí, ele te respondeu já? Não, Daphne, as pessoas não respondem no LinkedIn, Daphne. As pessoas só ignoram o LinkedIn. Sei lá, eu nunca respondo mesmo. Pelo menos comigo.